O nome dela Miflexa Tange, 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 Garota Miflexa Tange, 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 Garota Ela não consegue relaxar Ela não consegue nem ao menos dormir Ela é sensata porque Seu amor não vive em São Paulo Em Porto Alegre, sem lugar nenhum Ela tem andado meio cristal Quem se preocupa com as coisas do coração Ela tenta, tenta, mente E jamais conhece um carinho Miflexa Tange, 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 Garota Miflexa Tange, 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 Garota Ela era atriz Miflexa Tange, 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 Tange Ela desmaiá, quando o sol finalmente raiará E ela então ferra Tudo firmará Positivamente mórbido Miflexa Tange, 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 Tange Tange, 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 Tange Ela era atriz no underground Hoje ela possa de modelo fotográfico É frequentadora, criva, do templo Hare Krishna Mas mesmo assim ela não fica leve Mas mesmo assim ela não fica leve Mesmo escuta seis milímetros de mar Ele me disse ontem que eu não tive ninguém Ainda ela me, true love of a spider Ainda this way, this way the crowd's running True love of a spider I'm a little fly, and I like to fly around I used to jam, but everything's right now It ain't nothing, true love of a spider Se inscreva. 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 Se inscreva.